Olha, eu sou educador, mas o meu poder de atuação tem limites. O que vocês dois fizeram foi gravíssimo. Seus pais precisam saber. Eles é que vão julgar se o filho tem ou não culpa nessa história. E se acharem necessário, vão punir vocês. Por outro lado, nós também vamos ficar de olho nos dois. O primeiro vacilo que um de vocês cometer pode nos confirmar quem foi o autor do roubo. Mas pegar o culpado não é o que interessa. Nós não somos a polícia. Nós só queremos formar pessoas de bem. Entenderam, minha gente? Esperamos que o culpado saiba que o que fez foi gravíssimo. Que se voltar a agir assim, ele poderá realmente acabar na cadeia. Caraca, tá de lado a ver a Clara. O que você queria? Que fosse quente? É gelo, Clayton. É, tô ligado. Aí, valeu, tá? Eu não sabia que você era assim, prestativa. Sempre te achei tão... Achei o quê? Achei você meio antipática. Mal-humorada, pra falar a verdade. Claro. Eu não sou obrigada a ficar mostrando pra qualquer um que eu sou simpática, não. Valeu pelo qualquer um, hein? Desse jeito aí, parece até alguém que eu conheço. Quem? A Roberta, minha ex. Ela era assim mesmo, bicuda, nervosinha, cheia de mar. Não vai ficar falando mal de mim, é? Olha que eu te martelo os outros dedos, eu não trago gelo. Não, 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 tá bom, tá bom, você tá uma menina maneira, simpática, inteligente, caquinha. E obrigado por cuidar de mim, valeu? Bobo, vai. Cara, me desce o dedo. Também. Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos Nossa, ainda bem que o Adriano não acreditou totalmente no Jaguar, hein, Marcela? É, eu achei certo o que o Adriano fez, de chamar os pais pra contar a história. É, o pai do Jaguar vai dar uma altura nele. Já acho uma pena a Vivian não levar punição nenhuma. Bom, ela me jurou de pé junto que não sabia nada da chantagem do Jaguar, que foi pegar grana no morro de favor. Ah, você acha que a Vivian Pimenta subiu o morro da usina pra fazer um favor? Acorda, Cecília? Sei lá, Marcela. É que a Vivian... A Vivian é sua defensora incondicional. Eu sei. Você acha que tem uma dívida de gratidão com ela? Por isso que acaba acreditando em tudo que ela diz. É muito difícil acreditar que uma amiga de infância possa ser esse monstro. Eu sei, Cissa, pra mim também foi difícil. Mas eu já me convenci de que a Vivian não presta. Ó, mas eu não vi a Gui pra te colocar contra ela, não, viu? Eu tenho a minha opinião e respeito a tua. Obrigada, prima. A última coisa que eu queria na vida era brigar com você por causa da Vivian. Isso não vai acontecer nunca, viu? Bom, agora eu tenho que ir com o Ruben aí de encontrar um dela no trailer. Vamos, com certeza. Abre a porta que eu quero voltar. Que stress, viu? Meu pai virou bicho depois que foi chamado no colégio. Mas não ficou nada provado contra você. Basta dizer que você não pegou o dinheiro da Riffa e pronto. É, meu pai não vai acreditar que eu tô de inocente na parada. Meu pai ficou boladaço depois do flagra que o otário do André armou pra mim na semana do trânsito. Até meu carro ele tirou. Então, meu querido, relaxa. Papai Jaguar não tem mais nada pra tirar de você. Ah, você que pensa. Ele entrou numas de que eu tô aprontando muito e ameaçou cortar minha mesada. Ele quer que eu comece a trabalhar pra aprender a ter responsabilidade. Fala sério, né? Murilo Jaguar trabalhando. Ah, não. Só acredito vendo. É, pode esperar sentada. Porque vou dar um jeito de acalmar o velho. E não vai ser trabalhando, não. Pode ter certeza. Oi, amor. E aí? Mais aliviado que o fim dessa história? É, eu tô feliz de ter tirado o Jaguar da tua cola. Isso eu tô. Eu só fico chateado de a gente não ter conseguido provar que foi o Jaguar, né? Que pegou a droga do dinheiro lá da rifa pra incriminar meu pai. Não. Ele não foi punido no colégio, mas ele vai se ferrar em casa. Ele não é mole, não. Ô, Matheuzinho. Chega aí, cara. Como é que tá? Você tá aqui. E aí, André? Tudo bem? Oi, Marcela. Oi. Cara, é impressão minha ou você tá chateado, hein? Tá na cara, né? Tá sim. O que que foi? Algum problema com a semana teatral? Não. Isso aí tá na boa. O problema é lá no casarão, gente. A gente tá cheio de dívida, perdemos o patrocínio do pai de Jaguar. E depois que você saiu, André, vários alunos pagantes deixaram o centro. Pô, Matheuzinho, você sabe que eu fiquei mal de ser expulso lá do casarão. Mas mesmo assim, cara, eu queria muito que o centro continuasse na boa. É, meu brother. Mas o jeito que a coisa tá, não vai ter jeito. O centro de judô vai acabar. O que que você faz? Tchau. 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 Obrigado.